Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Chega triste notícia. Perde a vida. Tudo leva a crer que ela tirou a própria vida. A estilista Kat Spade foi encontrada morta, aos 55 anos, em seu apartamento em Nova York na manhã desta terça-feira, 5, no que parece ter sido suicídio, disse a polícia. Seu corpo foi encontrado por uma funcionária de sua residência, na Parque Avenue, em Manhattan, e ela teria deixado um bilhete, relatou a CBS. Citando uma fonte não identificada. E aí o que você achou? Comentem.